Música Olha quem tá achando que vai começar a meter Namento do terror Namento Fred Jason Exterminador E o terror Perdi a caminha que eu tava aqui Olha isso, carregado Tá dormindo sério A língua é pra fora Nutella Nutella Acorda safada Nutella 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 Tu também quer dormir Quer dormir também Tu Olha o que eu arrumei pra minha vida Olha aí Ai Que senhor Puro Nadinha Quer coisa da língua 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 Agora Vamos levantar Ela quer dormir Ela quer dormir Ela quer dormir Ela quer mim Tem que ser cansado Tem como ser combinado Maquiado É isso aqui Que é a minha vida Não quer acordar não Nutellinha Eu tenho que rolar pra cá Eu vou tentar ajeitar Calma aí Abri o olho Abriu o olho Essa língua Essa língua aqui Essa língua aqui Guarda essa língua aí Pelo menos Guarda essa língua aí Tava preocupado já Meu Deus do céu Será que morreu aqui Gente É mole Aí Benjamin Eita Vem dia mais ou menos Aí galera Hoje Esse foi meu sábado Graças a Deus Com saúde Meus filhos Meu sobrinho Benjamin Nutellinha Então vai Olha lá O olhinho do safado Qual é Benjamin Para o vídeo Para o vídeo aí Vai Desliga Perdi a cama Aqui Olha o que sobrou Para mim Cochilada Tentar dar uma cochilada Olha quem veio dormir Em cima de mim Eu queria gostar eles direito Mas tem sempre uns Que é Que é uns malas Danadas aí Leglock Aparece aqui Com o pai Olha ele Como é que ele Tá lindo O cachorro Tá bonito demais Né cara Esse é o Merlizinho Irmão do Cabib Essa aqui eu já fiz de tudo Para me livrar dela Mas ela cirmou Que eu sou Que eu sou o colchão dela E Tempo onde correr Vou procurar saber O nome dessa mala Aqui Marcelo Qual o nome dessa mala Qual o nome dessa mala Aqui O nome dela é Nutella Mas acho que a gente Pode botar o nome dela De chatela Porque ela é muito chata Só quer saber de mim Fala aí neguinho Olha pra ele Pra ali Pra aquela cadeia Aí tá lá o terror Que quer mostrar Alguma parada Pra mim Tô te vendo Tô te vendo Ai quer mostrar Que sabe Sentando na cadeira De praia Sozinha Vai Criança é um barato Né véi É pode ter Às vezes falta dinheiro Na vida da gente Né Falta Tanta coisa Mas eu vou dizer Pra vocês É Você ter Criança Pé de você Sabe Conseguir É Interagir com eles Aí Dar uma interação Igual a sair Das crianças Com os cães E tal Isso é bacana Demais né Cara Eu Sou muito feliz Com meus oito filhos Sabe Com meus tantos cães Agora nós estamos Com 76 Ainda tem mais Aqui do Marcelo Que é uma família Nossa também Marcelo tá com 20 e poucos Quase 30 E a gente vem passar O fim de semana O dia aqui também Aqui tá quase dormindo Aqui né Chegando o meu cego A gente vem passar O dia aqui também Então tem os cães dele Então Junto aí Com um dos meus amigos Eu tenho Eu tenho contato hoje Com mais de 150 cães Sabe Conhecendo todos eles Cara O jeito de cada um deles Olha o Leglo Como é que tá lindo Bicho Olha velho Cabeça linda Maravilhosa Olha o contato deles Sabe Essa interação Que vocês estão vendo Vê que não tem nada Forçado Estou deitado Com a mão parada E aí eu tô segurando O telefone E tá os cães aqui comigo Não é forçado Sabe velho Isso é deles Que é assim mesmo Sabe E isso aí Tem Não tem dinheiro Que pague não Sou Sou feliz Com um pouquinho Que Deus me deu Galera pode achar Às vezes Que a gente criador Pra se aparecer No YouTube E tal Faz personagem Não tem como Tu inventar personagem Assim não Vem barulho lá Eles vão tudo sair fora Me largar pra cá Agora Agora eles vão me abandonar Qual é a Nutella Vai me largar aqui Nutella Ô Nutella Vai me deixar aqui Nutella Nutella Ei Vai me largar pra lá Quer saber de mim Mas não Abandonou Acho que deve ter alguém Lá no canil Olha o canil Do Marcelo Muito bem estruturado Tá vendo Muito bem arborizado Os cães são felizes Os cachorros soltos Curtindo A criação é isso aí O cara tem que mostrar mesmo Aqui é o canil Do amigo Marcelo Porrose Que é o irmão Que a vida me deu Esse é o Benjamin Que é a sobrinha dele Quem é? É Quem é? Você Benjamin Quem? Tu não é o Benjamin Cara? E... Vem passar o fim de semana Aqui com a gente Então Não conhece Esse é o Leglock Irmão do Do Cabib Agora ele é do Marcelo Porrose A gente veio visitar eles hoje Que é pra acompanhar Mas eles são muito chatos Olha Ué, Neguinho Beleza? Qual é teu nome? Benjamin Benjamin? Tu é filho de quem, Benjamin? Hum? Qual é o nome do teu pai? Marquinhos Marquinhos? Tu também Teu pai também agora é criador de cachorro? É? E fala pro Tio Celso Tu gosta de cachorro? Gosto Gosta mesmo? Quantos cachorros você já tem? Dez Dez cachorros Tu lembra o nome deles? Uhum Fala o nome de alguns aí então Quero ver se tu lembra mesmo Quero ver se tu é malandro mesmo Belinha Frederic Garu Espera aí Belinha Belinha Mas quem? Frederic Tibero Garu Pretinho E Pedrita Caramba Mas qual é a raça deles? Um é Pitbull Outro Não é Pitbull E outro é Pikachu E outro é fêmea E outro não é Ah, mas eles são mansos? Eles mordem alguém? Como é que é? Não Eles não tem perigo não De morder criança? Fala a verdade Pro Tio Celso Não Não O Pitbull teu já te mordeu? Não Ele tá ali paradinho Então, mas tu consegue ficar brincando com ele na moral? Não Aí ele morde os teus brinquedos? Não Também não? Não Então eles são bonzinhos? Não E tu já levou os amigos da tua escola pra brincar com eles? Sim Eles não morderam os teus amigos não? Também não? Então o Pitbull é um cachorro legal? Não Ah mulher Fêmea Pitbull É Crocodilo Pitbull E Gorila Pitbull O Gorila também é Pitbull? É Caralho Todos os cachorros daqui estão Pitbull É mesmo? Todos Aí tudo teu e do teu pai? Hum Mas quando que vai ter filhotinho lá pra vender? Sem filhotes Tá sem filhotes agora? Não Eu vou vender sem filhotes Ah, tu vai nascer sem filhotes pra tu vender? É Tu vai arrumar dinheiro? Mas quando tu arrumar um dinheiro, tu dá um dinheiro pro tio Celso? Aí dá pra tu arrumar um cachorrinho Sou eu, tio Zé Sou eu, tio Farah, aqui, pô É, vira pra lá, quer virar pra cá? Pera, deixa eu virar a câmera Quer dizer que vai nascer, virar uma câmera agora, o que que quer falar? Deitar do lado do tio Celso Quantos cachorrinho que vai nascer lá? Cem? Cem cachorrinho Mas tu vai dar um cachorrinho pro tio Celso? Hum Hã? Uhum Vai mesmo? Olha, tu tá falando aqui, ó É prometendo pro tio Celso no vídeo, hein? Ó, tem uma ali de vacilação, ó lá, 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 lá Larga isso aí Para Tá com o bençudão vacilando Tem sempre, tem sempre um vacilão Ó, tamo cercado de três agora Leg lock Leg lock Essa daqui vai nascer filhote Qual? Essa aqui não pode não, pô Ela só tem quatro meses, tá maluco? Qual? Essa aqui que tá com o de Celso, aqui, ó Não, essa daí não, aquela Qual é? A grande Ah, grandona Ah, depois ela vai ter filhotinho Tu vai dar um filhote pra mim? Hã Vai mesmo? É o filhote dela Ah, show de bola Aí eles vão dar um filhotinho Ih, olha quem tá chegando aí, ó Olha quem tá cantando lá atrás, lá, lá Olha lá, tio Marcelo cantando lá atrás Chapadão, olha lá Olha lá Eles tão chapando ali, mas eu tô meio doente Não, bota o paninho ali, ó Vou botar O tio tá meio dodói Aí tô aqui só curtindo uma sombrinha aqui embaixo do pé do coqueiro Aí arrumei uma parceira aqui, ó Fazer o que, véi? Quem não quer isso, véi? Tem vida melhor, mas não presta Eu queria falar sério aqui, mas não tá dando não Galera Eu queria, eu queria, eu queria dizer o seguinte Que uma das Pera aí, filha, pera aí Uma das partes muito legais aí dessa raça Que é essa interação que a gente consegue ter com eles aí, com as crianças Sabe? Na cara da Da outra Esse beijo é minha, mó vacilão Essa interação que a gente consegue ter com eles aí Liga nele não Por quê? Fala aí O que ele tá arrumando aí, maluco? Ô Marqui, ele é o terror, Marqui Essa interação, chega pra cá Vou falar com a galera aqui com o tio, Celso Ó Essa interação que a gente consegue com essa raça aí, galera Com as crianças Isso é uma parada muito maneira aí da raça, sabe? Ó, arrumei um travesseiro aqui agora Agora ela sossegou pra ser meu travesseiro Pera aí Fica aí quieto aí, ô Jabulani E isso não parece não, mas é algo que ajuda muito, né cara? Contribui muito Porque é uma raça que pode ser facilmente usada Pra crianças especiais, sabe? Crianças com autismo Que é algo muito pouco falado Mas existe demais no mundo E essas crianças, quando eles têm contato com cães O cão que é... Pera aí, ô Sem Vergonha O cão que ajuda É... A interagir com eles Pera aí, filha Pera aí, filha Então deita aí, filha Você também é terror, mano Olha o cara dela É Sem Vergonha O cão que ajuda a interagir com eles aí Não tem agressividade, sabe? Com as crianças Com os idosos Isso é muito interessante Pra galera que não conhece a raça aí Eu aconselho a vocês Conhecer o verdadeiro American Bullying Que American Bullying pra mim Antes de qualquer parte de fenótipo Antes de parecer com qualquer coisa Eu acho que ele... Pera aí, filha Pera aí, como é que ele é, Antônio? Eu quero aparecer pra vocês, ó Beijo na boca Caraca A mulher vê, meu irmão Vai bolar, meu irmão Tá até beijando minha boca E aqui ainda tem um beijaminho Outro terror Então essa interação que a gente consegue ter com eles aí É muito bacana Então, como eu tava falando Eu aconselho a galera Que não conhece a raça aí Fazer um sacrifício aí Se esforçar e visitar um canil Que autoriza aí pra conhecer a raça aí Que eu acho que vai ser Muito válido aí pra vocês Que é algo indescritível A raça é maravilhosa Maravilhosa American Bullion É um cachorro completo Sabe? Muito bacana mesmo E são gente boa Aí chegou outro aqui Perturbando já Ih, ele é tri Mas não é da La Casa dos Tri É do Porrose Buquenio Olha, olha, olha a vacilação Eu vim aqui visitar o canil do Marcelo Marcelo Porrose Aí, porra, tava aí Olha aí Tempinho maroto Almocei Me deu uma preguicinha Aí veio Olha lá Eu e o Benjamin deitar Arrumamos uma rede aqui Pra gente deitar Olha o que eles arrumaram com a gente aqui, compadre Olha aí Olha aí Eu e o Benjamin Olha a perturbação Qual é o Benjamin? Calma aí Não precisa laver minha cara não Vou fazer tudo de travesseiro Aí, Benjamin Calma aí Deixa eu mostrar o Benjamin aqui, cara Olha, ela é muito joada Dá a volta nela Aí, Benjamin É o filho do irmão Marquinhos aqui Olha, Benjamin Tá sofrendo aí, mano? Estamos sendo atacados, Benjamin Olha lá, Benjamin Faz aí Faz aí Dá um alô pra galera do YouTube Olha qual é Isso é o Benjamin, ó Parceirinho meu hoje Que eu ganhei É filho do irmão meu, Marquinhos Aí viemos na casa do Marcelo Olha o canil dele lá Canil de rico Tem uns perturbados soltos aqui, mano Rapaz, mas tá chegando mais uma ali, ó Vindo mais uma encheu o saco, ó Aí eu fiz uma redinha aqui Eu acabei de almoçar Caralho Esse aqui é o Merlezinho Que ele pegou Leglock Leglock Qual é a leglock? Chega pra cá, dá um salve pra caralho Lambeu minha boca Calma aí, calma aí Na moral, na moral Fica na moral Só você que é assim, cara Contra a gente Calma aí, cara Eu queria fazer ela de travesseca Mas ela é muito enjoada Rapaz, eu tô com muita barba branca Acho que é por isso que eles querem ficar em cima de mim Que eles acham que eu sou O mais velho da matilha Meu Deus do céu, gente Calma aí Deixa eu falar com a rapaziada aqui A parada aqui Olha, esse aqui vocês não conhecem É o Leglock Ele é irmão do Habib Nurmagomedov Olha o otário aí Já comendo a rede do cara Para, para Para, terror Para, terror Vou prender tua boca Olha a cara dela de safada Mó vacilona Pera aí que eu vou te mostrar Deita aí, deita aí Para me deitar tudo de travesseiro Deita aí Deita aí Pronto, agora você Agora arrumei um travesseiro Olha aí, negara Fica aí Pera aí que tá na moral Arrumei um travesseiro aqui Ih, Benjamin tá sofrendo aqui Olha, galera Eu vou dizer pra vocês Tem coisa que o dinheiro não compra não Tem que parar No meio da graminha No meio da grama Pera aí, doida Pera aí, pega que tá dano não Ah, vamos ser sinceros Como é que eles já mudaram Galera que ainda não viu Tentando ver aqui qual é o macho Que é o do sorteio Eles são tudo igual Eu não lembro agora qual é o machinho Não sei se é aquele ali Da direita Esse aqui é moreno Ei Não, essa é fêmea Olha que lindo Isso aqui não é Essa aqui é a que vai ficar aqui É o toxinho Que é a única corrada em curto Aí eu tenho Mania de segurar as corradas em curto Descobri Descobri qual é o machinho do sorteio Aquele aqui É esse machinho aí Olha que lindo Que é o da gincana, hein, galera Galera que tá esperando aí Esse aí Acabou de bocejar ele, ó É o único machinho que tem aqui Ele que é o da gincana É ele, é o único machinho que tem aqui Que é esse aqui, ó Ei 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 Vem, mexia aí Me dá um dinheiro aí Aí já tá tudo vendido Reservado Só tem essa feminha aqui Que tá disponível Só ela O resto tá tudo vendido E reservado, né Aí o machinho Eu cedi pra A gincana do canal Que é esse Coisa linda aqui, ó Olha que coisa linda, véi Aí ele é o que vai pra casa De algum amigo aí Escrito do canal, hein Vamos lá Guarda aí Que a gente já tá organizando tudo Vamos fazer Um vídeo Que vai ser nos comentários Ali Vai ser bem bacana A brincadeira aí Valeu Aproveita aí Se inscreve no canal aí Compartilha Curte Dá uma força pra nós aí Aproveita aí Vem, mexia aí Aproveitar Aproveita aí ESele A Straßen R A R A I don't care